Ok galera, seguinte, anunciaram um novo crossover, é o Darth Maul, basicamente é, não tem muito segredo não, pra Hattori, eu vou tá mostrando aqui as siglas pra vocês, e o novo mapa que tá vindo junto, que tá, é um mapa free for all, tá gente, não é nada, uau, que eles tão mostrando o mapa que você tem, umas barreiras que abrem, que fecham aqui no canto e tal, daí você tá mandando, sem muito segredo é o mapa, mapa free for all, tá ligado? Agora eles vão mostrar as signatures, é Ratori e o que acontece com o Hattori é que, ó, o que acontece é que algumas siglas da Hattori não tem muito, são simples, tá ligado, não tem muito segredo, mas a Neutrosig de Spira é bem diferente, é exatamente o que você expectaria, e aí, a Downsig, a Fein, a Downsig, Agile, Flipping, ó, muito nice Eu imaginei que poderia ser pra Hattori por conta da Sword, né Mais um Sabre Aí ó Isso é engraçadinho É daorinha, é daorinha, é diferente, né, porque todas as outras são mais vibe teleportes, não tem a sensação de teleporte, né, tem a sensação de que o cara tá rápido Eu acho que há pelo menos uma pessoa A Downsig, a Downsig A Downsig é daorinha A Downsig é daorinha Sabe, isso tudo só faz sentido É tão poderoso Ok, e aí a Downsig, quando a câmera volta em perto, ó, a Downsig É, ou que tudo faz sentido Ah cara, moleque, deixa eu te combinar a construção de vocês Perfocam a performance de in-game Oh, é tão próximo, wait, retira-tira-tira-tira Tá, enfim, eu achei legalzinho Tô ligado, nada de mais A única coisa triste É que eu gastei meu mo sincere pra pegar Spear Pra fazer esse setup em caída E agora vai vim um com o Spear Triste, mas tudo bem Gente, não esquece que tá rolando um desafio Lá no nosso servidor do Discord, tá bom? Pra você conseguir uma Charged UD universal O link do Discord tá aí embaixo É só você procurar o chat de desafios, tá? É só você criar um meme Um meme meu E o melhorzinho, o mais legal Vai ganhar uma Charged UD Que é um código único Só que é pra todos os personagens, a cor, tá bom? É isso, não se esqueça, tô fazendo conteúdo no Instagram também E é isso Um beijo pra você, gente, não esquece de me seguir lá Tchau, tchau